Quero esta noite No mesmo banco, no jardim dos namorados Onde momentos tão felizes nos tivemos Não interessa se tem outro namorado Vamos falar do nosso amor interrompido Quero falar do presente e do futuro E o passado deixaremos esquecido Olhei para você, você sorriu pra mim Senti meu coração bater mais forte de emoção Depois nos separamos e hoje a encontrarei A praça será a testemunha da nossa reconciliação Você me espera às dezoito horas Porque sem falta, na certa chegarei Será pra mim a noite mais importante Tudo que sinto a você eu falarei Não se atrase pra ficarmos à vontade Nunca me esqueço de quando me reconheci Você olhou-me com gestos de ternura Esta lembrança nunca mais a esquecer Olhei para você, você sorriu pra mim Senti meu coração bater mais forte de emoção Depois nos separamos e hoje a encontrarei A praça será a testemunha da nossa reconciliação A praça será a testemunha da nossa reconciliação Música Música Legenda Adriana Zanotto